Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de setembro. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Faz calor nesta segunda-feira aqui em Brasília e neste momento a temperatura está em 28 graus. A umidade do ar está baixa, agora em 30%. Por isso, vale redobrar o cuidado com a hidratação. A instituição científica mais antiga do país foi consumida pelo fogo durante a madrugada de hoje. Localizado no Rio de Janeiro, o Museu Nacional abrigava um acervo de mais de 20 milhões de peças. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Cleide Lopes. Oi, Cleide, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bem, o incêndio que destruiu o acervo e as instalações do Museu Nacional no Rio de Janeiro provocou uma comoção muito grande, tristeza entre os brasileiros. O fogo começou por volta das sete meias da noite deste domingo. E o Corpo de Bombeiros disse que não há previsão para o fim do trabalho de rescaldo, Renata. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica museológica do Brasil e completou 200 anos em junho passado. O acervo, o rico acervo, era composto por mais de 20 milhões de itens. E o prédio tem um valor histórico muito grande. Ele foi a sede principal da monarquia até a proclamação da república. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido e afirmou que a perda do acervo do Museu Nacional é incalculável para o Brasil. Na nota, ele diz que foi um trágico dia para museologia no nosso país. Segundo o presidente, foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. E o valor para a nossa história não se pode mensurar pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o império. Na verdade, ele disse que é uma grande tristeza para todos os brasileiros. E o Ministério da Educação, a qual está ligada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também lamentou em nota e disse que não medirá esforços para auxiliar a universidade no que for necessário para a recuperação desse patrimônio histórico. E na tentativa de evitar que novas tragédias como esta ocorram, o ministro da Cultura, Sérgio Sá, ordenou um levantamento completo nas condições de proteção contra incêndio em todos os museus federais, Renata. E hoje à tarde, a partir das 14 horas, o ministro Sérgio Sá, da Cultura e da Educação, Rosely Soares, vão se encontrar no Museu Nacional, lá que fica no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, para juntos acompanhar o trabalho das equipes para avaliar a extensão dos danos causados, tanto no acervo como nas instalações do museu. E a partir daí, tomar decisões para a reconstrução imediata desse museu. Renata. Obrigada, Cleide, pelas suas informações. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que vai da educação infantil ao ensino fundamental e médio. O índice é calculado por indicadores como taxa de reprovação e avaliações dos alunos em português e matemática. O ministro da Educação, Rosely Soares, comentou os avanços no IDEB das escolas nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando você faz o IDEB, nós saltamos então em 2015 de 5,5 para 5,8, continuando a cumprir a meta nesta etapa. É a única etapa que nós cumprimos a meta desde a série ser estabelecida, tanto da meta quanto do IDEB. Então, os anos iniciais nós estamos cumprindo e temos a tendência visível de que cumpriremos as metas estabelecidas, chegando à média de 6, se continuarmos nesse ritmo, com essa taxa de sucesso, em 2021, como foi estabelecido, podendo até, inclusive, antecipar o cumprimento da meta de 2021 para o ano de 2019. Essa é a grande notícia, tanto em nível Brasil, como a gente vai ver pela frente aqui em outros indicadores. Estados e municípios que ainda estão abaixo da meta de vacinar pelo menos 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos contra a polio e o sarampo terão mais 15 dias para oferecer as vacinas. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 14 de setembro a campanha. Com mais uma mobilização realizada no último sábado, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, alcançou mais de 9 milhões e meio de crianças de 1 a 5 anos em todo o país. De acordo com o governo, foram aplicadas mais de 19 milhões de doses das vacinas e a média nacional de vacinação está em 86%. Seis estados atingiram a meta de imunizar 95% do público-alvo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.